A rotina da Gabi, ou melhor, a Ei Gabi, como é conhecida nas redes sociais, é bastante corrida. A Digital Influencer tem agenda lotada e ganha dinheiro fazendo lives e provadores para lojas de roupas. Foi tudo muito natural. Eu trabalhava em uma loja, era CLT, e sempre conciliava com o Instagram. Mas assim, eu compartilhava a minha vida, a minha rotina. Quando eu comprava alguma coisa, eu gostava, eu indicava. Era tudo bem natural, até que as empresas começaram a me notar e entravam em contato e tudo foi fluindo. Mas fluiu mesmo quando eu resolvi abrir mão do CLT e me dedicar somente ao Instagram. Foi nesse momento que abriram muitas portas e tudo fluiu. A empresária explica que o trabalho como influenciadora gera resultados e já faz parte da rotina da loja que adotou um novo meio para vender pela internet. A influência ajuda muito, a gente alcança muitas pessoas. Mas, para mim, o mais importante é você ter conhecimento do que você faz. Quando você conhece com o que você trabalha, as coisas ficam muito mais fáceis. Você ter conhecimento do que você está falando, do que você está fazendo, e você consegue passar isso para quem está assistindo também. De acordo com a Receita Federal, o município tem hoje 8.666 empresas em funcionamento. Os microempreendedores individuais, os chamados MEIs, continuam sendo a maioria. São 5.178 que correspondem a 59,75% dos negócios em Tuiutaba. E todo esse movimento da moda traz um resultado positivo para a economia de Tuiutaba. Atividade com maior número de negócios em funcionamento hoje aqui no município é o comércio varejista no setor de vestuário. Ao todo, são 551 empresas. Para se ter uma noção, nos quatro primeiros meses deste ano, 23 novos negócios foram abertos. Uma das coisas que eu tenho certeza que impacta muito é a facilidade de abertura desses negócios. Hoje, ele é o negócio menos burocrático para você abrir, que tem mais facilidade. A gente está aqui perto de polos de comércio, que é Goiânia, que é São Paulo. Então, eles costumam fazer essa análise da região para poder investir no segmento da moda aqui. A Adriele faz parte desse grupo de empresários que resolveu investir pesado. Mesmo depois de passar por situações difíceis, como ter a loja invadida e furtada, ela comemora o novo espaço. Na verdade, eu era vendedora aqui no comércio mesmo da região, da cidade. E aí surgiu essa vontade de empreender. E aí eu comecei em casa, como sacoleira, e vendia para as amigas, familiares. E aí surgiu a ideia de abrir um espaço, comecei lá num comodozinho da minha mãe pequena. E daí em diante, fui só crescendo. Para essa especialista em moda, o crescimento tem a ver com a forma de consumo dos clientes. E aliada, a força de vontade do empreendedor, que investe em novas soluções de venda. Eu sempre falo que ninguém deveria abrir um negócio sem estudar, independente de qual é o segmento. Principalmente quando a gente fala de comportamento humano, que é a moda, e da moda que tem tantos pontos e tantos detalhes. Então a gente precisa entender toda a jornada do nosso cliente, a gente precisa entender todas as tendências de moda, todas as tendências do varejo, o que o mercado está esperando, quais são as habilidades que esse empresário precisa ter. Com os bons resultados do comércio, quem aposta no futuro sonha alto, quer crescer ainda mais. Na verdade, a gente mal chegou nesse espaço e já está pequeno. Como você pode ver, a gente colocou o masculino de lá, o feminino de cá. E a ideia agora já é alugar o próximo ponto do lado. E a ideia agora já é alugar o próximo ponto do lado.